Meus caros amigos e amigas que acompanham a nossa programação da Editora Cleofas, é uma alegria eu estar recebendo aqui na minha casa, aqui no nosso estúdio, mais uma vez, o Padre Paulo Ricardo. Sempre que o Padre Paulo passa por aqui, eu dou um jeito de conversar um pouco com ele, que eu sei que beneficia muita gente. Padre Paulo, eu queria começar conversando com o senhor sobre esse problema seríssimo desse vírus Zika, essa questão agora desse estímulo que está havendo do aborto. O que dizer disso tudo? Bom, veja, a gente vê que os grandes defensores da liberação do aborto estão pegando a onda. Pegaram carona nisso. Pegaram carona naquilo que é um fenômeno que, aliás, cientificamente não está nem ainda comprovada a ligação entre o Zika e a microcefalia. Mas mesmo que estivesse comprovada, mesmo que fosse uma coisa, assim, evidente, é evidente também que não se pode fazer o aborto nem mesmo dos casos de microcefalia comprovada. Moralmente falando. Aí você não aceita nenhum problema para fazer aborto, não é, Padre? Por quê? Ou tem alguma exceção? Não, não existe nenhuma exceção. Por quê? Porque nós temos que entender que a vida não é nossa. Nós não somos senhores da vida. Certo. Então, qual é a diferença? Quando você dá a permissão para uma pessoa de decidir quem vai viver e quem vai morrer, não há muita diferença entre isso que você está fazendo e Hitler, não é? Ou seja... A chamada eugenia? É. Porque você está lá no campo de concentração, o que é que Hitler fazia? Tem lá os cientistas dele e diziam, olha, essa raça aqui, ou esses defeitos, esses problemas genésicos, tudo isso tem que ser evitado, então vamos ter que fazer uma limpeza eugênica. Limpeza genética. Isso é tal de eugenia. Sim, exato. E aqui a mesma coisa, ou seja, a pessoa que está no ventre da mãe, ela tem vida eterna. Ela tem uma alma. A partir da concepção, não é? A partir da concepção. E isso, a ciência cada vez mais comprova a posição da igreja, não é? Sim. Na verdade, quem quer liberar o aborto, não é? Está, tem, tem, toda a cultura da morte, eles têm três barreiras que eles nunca vão conseguir vencer. Primeiro, que é a doutrina cristã que nunca vai aceitar o aborto de maneira alguma. Segundo, o instinto das mães. Ou seja, porque é uma coisa muito artificial uma mulher querer matar seu filho. E terceiro ponto, o fato de que a ciência está favorecendo a nossa posição. Porque desde a concepção já se mostra que é uma vida humana. E que a única coisa que a mãe dá para aquela criança é um ambiente favorável e nutrição. Só isso. Então já é uma vida humana. E aquela vida humana, nós cremos, ela tem vida eterna. Portanto, essa criança, ela tem o direito de nascer. Eu não tenho o direito de tirar nenhuma vida humana. Não é? Padre, aproveitando, uma pergunta que às vezes as pessoas fazem. Uma criança dessa, excepcional, uma criança que não anda, não fala, não escuta, mas tem vida. Ela morre, foi batizada, vai para o céu. Como vai ser a alma dessa criança, a vida dessa criança no céu da eternidade? A criança, ela tem vida eterna e irá ressuscitar perfeita no fim dos tempos. Conforme Deus a desejou. Conforme Deus a desejou. Ninguém vai ressuscitar no último dia com defeitos físicos. Eu sempre brinco assim, eu não vou ressuscitar careca. Uma pessoa que morre com 90 anos... E nem eu de cabelo branco. Uma pessoa que morre com 90 anos não vai ressuscitar com o corpo já debilitado. Vai ressuscitar na plenitude da sua saúde. Também é a criança. Então, quando as pessoas dizem assim, mas padre, se Deus é bom, por que ele permite crianças assim? Então veja, se essa vida fosse a única vida, a gente poderia começar a reclonar mesmo. Mas veja, o filho está lá, é batizado, nunca cometerá um pecado grave, está com a salvação eterna dele garantida. Somos nós que estamos em risco. Está melhor do que nós, rapaz. Está mais garantido do que nós. Exato. Então, é na realidade toda uma cultura de quem já não crê mais. Que está influenciando aqueles que creem. Ou seja, que uma pessoa que não crê, pensa assim, é até compreensível. Mas que nós que cremos, embarquemos nessa coisa. E nós que cremos, nós somos a maioria no nosso país. É. Agora, padre Paulo, me preocupa uma coisa. Eu li três notícias. Lá está chovendo de notícias sobre a Sebastião Brasileira. Cada dia a gente vê uma coisa. Eu vi uma notícia de que duas senhoras, em Brasília, tiveram um filho com microcefalia e não tinham vírus da leca. É aquilo que você falou. Não está 100% comprovado. Segundo, o doutor Cláudio Varela, que é especialista em aprovar o aborto, em difundir o aborto. Ela disse que não, é uma violência contra a mulher, não deixá-la abortar. Outra coisa que passou na internet, eu não estou dizendo que seja verdade, não, apenas eu li na internet, que esse vírus teria sido gerado lá a mandato da Fundação Rockefeller. Bom, a gente sabe que a Fundação Ford, Rockefeller e outras realmente são propagandistas do aborto. Como juntar tudo isso aí? Você tem mais informações? Não, o que acontece é o seguinte, a questão da Fundação Rockefeller, a Fundação Rockefeller tem a patente do vírus, isso é real. Ah, ela tem a patente? Tem a patente do vírus, isso é comprovado. Mas é porque em 1947... Do vírus Zika? Do vírus Zika, sim. Mas isso quer dizer o quê? Esse vírus foi criado, ela encontrou na natureza? Não, não, foi encontrado, assim, historicamente parece, não há nenhum, eu não tenho nenhum dado que não seja isso. Em 1947, na África, esse vírus foi isolado. O que acontece é o seguinte, é que se faz, se isola o vírus, então alguém pode comprar a patente da coisa, porque depois o vírus pode ser vendido. Se você entrar nos sites especializados, você vai encontrar lá que o vírus Zika pode ser comprado por 600 dólares, entendeu? Você pode comprar, porque os vírus estão isolados. O que alguém vai fazer com um vírus desse? Mas eles podem comprar para estudar em laboratório, etc. Fazer pesquisa, né? Fazer pesquisa, né? Evidente que se supõe... Até mesmo para fazer a vacina, né? Então se supõe, assim, que exista responsabilidade nesse tipo de administração de coisa, mas o vírus pode ser comprado, né? E a patente do vírus é da Fundação Rockefeller. Agora, dizer que é a Fundação Rockefeller quem está espalhando isso, aí já vai além daquilo que nós poderíamos provar. Mas, seja como for, o fato é que as pessoas ligadas às fundações, e aqui podemos colocar nomes de pessoas como, por exemplo, a Sônia Correia, né? E a Cumprinha Limitada, as pessoas ligadas às fundações estão aproveitando esta onda de zika, porque eles são a favor da despenalização do aborto, né? E eles precisam criar uma onda cultural no Brasil a favor da liberação, por quê? Porque eles estão perdendo e apanhando feio. Porque o povo brasileiro, ele é cada vez mais contra o aborto. Cada vez mais. Então, eles precisam de eventos culturais para ver se mexe um pouco nas águas, para ver se muda a maré que está contra eles. Sim. Inclusive, eu vi uma notícia também que o próprio ministro da Saúde vai trabalhar para aprovar o aborto no Supremo Tribunal Federal, nos casos de zika e de microcefalia, como nos outros casos que já tem de estupro, etc. Aliás, eu aproveito, porque eu vou colocar o seguinte. Três casos no Brasil que são aprovados o aborto, né? Dois ou três, né? A questão da mulher que foi estuprada, o caso de um problema de saúde da mulher e um caso de... Anencefalia. Anencefalia. Bom, isso a gente sabe porque a igreja não concorda com nenhum deles. E o caso de uma gravidez tubalha? Qual é a posição da igreja em relação a isso? Quer dizer, como é que o médico deve tratar, porque parece cair um risco para a mãe, né? Sim. Uma palavrinha sobre isso. Então, veja, o que acontece é o seguinte, a igreja vê que é possível qualquer intervenção médica para salvar a vida da mãe, desde que essa intervenção médica não seja diretamente o atentado contra a vida da criança. Quer dizer, não pode tirar a criança, matar a criança para salvar a mãe. Exato. Trata-se de os médicos, então, usarem procedimentos, e aí cabe aos médicos usar a moralidade, porque eles fizeram um juramento de ética, que os médicos não podem fazer nada que diretamente atente contra a vida da mãe. Da criança. Da criança. O que se pode fazer é atos positivos para salvar a vida da mãe. E se por acaso, deste ato positivo, para salvar a vida da mãe, por acaso, indiretamente a criança morrer, então, é algo que não se buscou diretamente a morte. Então, isso daí é moralmente possível. Entendi. Seria o caso até, por exemplo, se um médico, qualquer intervenção que ele faça para salvar a mãe, mas sem visar diretamente a morte da mãe, é lícito. Sim. Queria-se. Bem, essa foi a nossa primeira conversa com o padre Paulo, mas teremos outras, viu? Acompanhe aí o nosso site, que você vai poder ver outras conversas muito interessantes dessa com o padre Paulo Ricardo.